Nós estamos num local muito, mas muito importante para nós os cristãos. Abaixo aqui está o túmulo de Davi e aqui, nesse espaço, abaixo de nós também estão as ruínas do local onde Jesus realizou a última ceia e também onde os discípulos permaneceram no dia de Pentecostes, fazendo-se cumprir o que está em Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então, nesse local, nessa região, acontece então a última ceia e acontece também o dia de Pentecostes, chamado o Aposento Alto. As ruínas estão aí para baixo, tem ruínas na época dos bizantinos, tem ruína na época dos cruzados, que provam que esse lugar é realmente onde aconteceu todos esses fatos.